E aí galera, ligado aqui no canal, bom e barato de suplementos, bom, hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês pra falar de mais um hipercalórico, já trouxe vídeo de hipercalórico aqui no canal, que foi bom, foi barato também, vou deixar o link aqui pra vocês, o link não, uma imagem que vai direcionar vocês pro vídeo. E eu queria falar dos pontos positivos e negativos desse suplemento aqui, no título provavelmente vocês vão estar vendo Get Big da Midway, bom e barato, mas bom desse suplemento é entre aspas, e é muito entre aspas, porque o gosto desse suplemento aqui é o pior que eu já senti na minha vida, é o pior gosto de suplemento que eu já vi. Aí vocês vão falar, ah, mas marombeiro não tem que saber de gosto, tem que tomar qualquer coisa, vou falar uma coisa pra vocês, velho, isso não existe, não existe, uma coisa é você ter um gosto aceitável, um gosto que às vezes não é tão bom que você não gosta, mas que dá pra você beber normalmente. Esse suplemento aqui eu tinha que tapar o nariz pra beber, coisas assim ocorrem até o perigo de ânsia de vômito, e isso é um perigo pra vocês, ainda mais pra quem tá querendo ganhar peso, quem tá querendo ganhar peso não vai querer vomitar, entendeu? Então o gosto desse suplemento aqui é muito ruim, se você tem problemas na garganta, não consegue tomar qualquer coisa, não passe perto dele, se você não aguentou tomar albumina, saia de perto desse suplemento e já pode fechar o vídeo. Então eu vou continuar com ele, eu vou falar um pouco da informação nutricional dele, que tem bons parâmetros aqui, boas medidas. Como vocês sabem, aqui não vai dar pra vocês enxergarem nada, então eu vou deixar aqui do lado, ampliado pra vocês. Ele tem 657 calorias, esse suplemento aqui, que é uma quantidade alta, na porção de 150 gramas, tem 153 gramas de carboidrato, que é uma quantidade bem alta também. Aqui também, 8,5 gramas de proteína, porém, vocês tem que prestar atenção, esses 8,5 gramas de proteína, são em 250 ml de leite desnatado. Então o leite, vamos ver, 200 ml, 200 ml de leite já tem 6 gramas de proteína. Então a proteína que vem nesse produto aqui mesmo, é muito pouca, tem praticamente nada de proteína, deve ter 1 ou 2 gramas de proteína no máximo. Então se você está querendo um suplemento que além de ser calórico, seja proteico, você vai ter que ou comer alguma coisa de proteína pra compensar, ou então misturar esse aqui com o Whey Protein. Tá certo? Ele tem 1,3 gramas de gordura, que é uma quantidade até baixa pra um suplemento desse preço aqui, 0,14 gramas de gordura saturada, e tem outros valores aqui que eu não acho tão interessante eu ficar falando todos, porque senão vai gastar muito tempo do vídeo. Esse aqui é interessante também, sódio, 147 miligramas. Alguns podem achar que é uma quantidade alta, mas eu não acho, porque a porção é de 150 gramas, é uma porção muito alta. Se você tomar ele uma vez por dia, vai durar mais ou menos um mês, quase. Vai durar uns 20 dias. Se você tomar uma vez por dia, vai durar 20 dias. Eu fiz assim, eu acabei com isso aqui em 6 dias. Não demorei uma semana pra tomar ele, por quê? Eu queria sair logo do off. Eu queria acabar meu off, cumprir o objetivo que eu tinha, e assim entrar no cutting. Que eu já tô no cutting, quem não sabe, eu tava no off antes, como eu acabei de dizer. Então, esse suplemento aqui me ajudou bastante, por quê? É muita caloria que eu tomei em pouco tempo. Eu tomava ele cerca de 3 vezes ao dia. Então acabou muito rápido, porque eu queria ter um superávit calórico, eu nem sei se é essa palavra. Eu sei que eu tinha que ter mais calorias do que eu gastava, entendeu? Se eu tinha no dia, por exemplo, eu gasto 2 mil calorias no dia, eu tinha que ter no mínimo umas 3 mil calorias pra ganhar um peso. Por quê? Comigo não funciona aquele chamado off limpo. Tem o off limpo, que é aquele que você come só batata doce, você come só coisas saudáveis, mas em grande quantidade. E tem o off sujo, você come pizza, lasanha, arroz à vontade, qualquer coisa. Doce tá incluído também, incluído. Então, eu fiz o off sujo, por quê? Quando eu tentei fazer o off limpo, ao invés de eu ganhar peso, eu cheguei a perder. Mantir por um tempo, mas depois cheguei a perder peso. E esse não era o meu objetivo, então eu já conheço o meu corpo. Com você, se você fizer o off sujo, você pode virar uma baleia, você pode ficar uma bola gigante. Mas comigo, funcionou. Eu não ganhei tanta gordura, sim. Sim, ganhei gordura, uma quantidade considerável, mas não poderia dizer que eu tô gordo dessa forma, entendeu? E agora eu vou eliminar essa gordura durante o caring. Então, o que que acontece com esse suplemento aqui também? Outro fato bom, ele é o suplemento que eu vi melhor diluir até hoje. Você coloca 150 gramas em 250 ml de água, nesse suplemento aqui, o que que acontece? Ele, se você fizer isso aqui na coqueteleira, ele já vai misturar. Eu não posso mostrar aqui pra vocês, porque ele já acabou, tá vazio aqui dentro, tá certo? Eu coloquei um pote aqui só pra dar pra vocês verem melhor. Então, e outro fator que eu gostei muito, ele tem 3 quilos, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês estão vendo esse saquinho aqui dentro? Ah, caiu. Caiu um pouco aqui, mas tá bom, não sabia que tinha isso aqui. Ele vem 3 saquinhos desse aqui aqui dentro. Eu achei uma coisa muito boa, por quê? Porque te ajuda a guardar o suplemento. Você não precisa ficar colocando a mão aqui dentro toda hora pra retirar o suplemento. É muito bom. Eu pegava esse saquinho aqui, transferia ele pra um pote, o que tinha aqui dentro, e aí me ajudava muito na hora de tirar o suplemento. Eu acho que as empresas deviam pensar a mais em fazer isso aqui, distribuir de 1 em 1 quilo, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Um fator negativo dele é que ele não vem com scoop. Eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir falar nisso, mas eu vou repetir. Porque quem não viu o vídeo não tá sabendo dessas coisas. Quem não viu meus outros vídeos, quer dizer. Todo suplemento tem que vir com scoop. Por quê? Para que assim a gente possa ter a quantidade certa desse suplemento. Eu disse que eu coloquei 150 gramas, mas talvez 150 gramas do scoop que eu usei pra colocar, não é 150 gramas desse produto aqui. Dá pra entender? Porque tem questão do volume, da... sei lá, desse tanto de coisa aí, do pozinho, o tamanho do pozinho. Tem essas viadagens aí. Então, eu queria falar pra vocês que esse suplemento aqui é bom. Sim, é um bom suplemento. Mas não é isso tudo. Tem muitas informações falsas nele. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tá escrito, não vai dar pra vocês verem direito, Whey Protein Concentrate. Que seria Whey Protein Concentrado. Aqui do lado tá escrito Whey Protein Isolado, Hidrolisado, 13 vitaminas e 11 minerais. A parte das 13 vitaminas e dos 11 minerais, eu até acredito. Mas isso aqui não tem Whey Concentrado, não tem Whey Isolado e não tem Whey Hidrolisado. Se tiver isso aqui, é só o Whey do leite que você vai tomar quando você for misturar com isso aqui. Eu, no caso, misturava com água. Tá certo? Então, não tem esses fatores. Se você quer comprar esse suplemento, compre. Vai te ajudar a ganhar peso. Mas só lembrando, é um suplemento que possui apenas carboidratos. Não tem quantidade significativa nenhuma de proteína aqui. Então, se você tá querendo um suplemento proteico, passe longe desse aqui. Tá certo? Esse foi o vídeo que eu queria estar trazendo pra vocês hoje. Queria falar pra vocês ficarem com Deus. Se inscreve aí se você não é inscrito no canal ainda. Deixa um joinha se você gostou. Deixa um negativo se você não gostou. Mas diga por que você não gostou do vídeo também nos comentários. Então foi isso. Que eu falei. Se vocês ficarem com Deus. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E aí, cara. E aí, cara.